Eu não queria essa dor dentro do peito Se cruzar meu caminho vou te atropelar Não há chance de mandar um libertário Viva e esboa numa margem distante Vem, o amor é importante, porra Fumando um doze nas ilusões Escravize-se em suas conclusões Meu mais sincero, foda-se Valores não tem preço, formato nem cores Se você é preto, branco ou vermelho, foda-se Chega pra apresentar aquele do DV Respeito é pra quem dá R.E.T. Neymar, criado o TTK Onde se leva a porrada, mas também se aprende a revidar Vim pra te afetar, me escuta Pra te fazer morrer por dentro Te fazer viver como nunca Na terra do Girona, no que eu juro Que não vou me permitir entrar em sinuca Se não sabe onde eu quero chegar Não diz o que eu devo fazer Rapá, se liga, sempre vou curtir o clima E zoar, mas se vacilar Volto pra pisar e cuspir em cima Não me confunda com os seus, o estado não é Deus Eu me dou o direito de fumar um baseado com os meus Sem radicalismo, R.J.Z. Sul, pegue seu moralismo Enrola e enfia no... Já era, fudeu Cê sabe que chegou minha vez de xingar Eu tô com a mão no mic e não vou parar Escrevo pra me vingar de tanta coisa Se prepare pro fatality Eles concentram seus poderes num só Não adianta, a dor de nossos prazeres é pior Se dizem cabulosos, mas falta sapiência É questão de paciência, transformar todos eles em pó Não sou padre, irmão, nem pastor, rapá Eu não tenho a menor pretensão de te salvar Se toca rimo, perturbação, amigo, soda Que eu canto tudo aquilo que me transborda Que tentando me derrubar, cê se arrase Zigue-zague, mas o que não se cabe Traz um fumo enquanto eu rio do mundo Eles precisam de tudo, eu só de uma base Gosto ou não de mim, quero mais uma dose Amor eu sou assim, libertários não morrem Libertários não morrem Libertários não morrem Libertários não morrem A fediência é suicídio, prefiro cair do que me curvar Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar Não há nada mais libertador que um foda-se a pé nos pulmões Gritando a dor das nossas ilusões Subversivos não nascem prontos, são moldados Púria contra a máquina, anônimos soldados Tenho sede de vida pra fugir da tortura Enxergar a sanidade de mãos dadas que é loucura Liberte a sua mente, ilumine onde passa Veja a verdade escondida na cortina de fumaça Altere a ordem estabelecida e tudo vira caos Anjos, demônios, na minha cabeça combate imortal Me sinto atlas com o peso do mundo nos ombros Minha alma explodiu, a razão tá nos escombros Espírito transgressor, funkeiro a seu desporpo E os errados morram a idade e boquiciador As flores, as flores de plástico não morrem Sangue, poesia, anárquica das mais veias escorrem Pra fugir desse tédio, veneno vira remédio Sacrilégio pro governo, meu dedo médio Gosto a chorão de mim Quero mais uma dose Amor eu sou assim Libertários não morrem Libertários não morrem Libertários não morrem Libertários não morrem